Música Superior Tribunal de Justiça determina medidas cautelares para motorista idoso preso por dirigir alcoolizado. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, substituiu a prisão preventiva imposta a um motorista idoso de Minas Gerais flagrado dirigindo alcoolizado por medidas cautelares. O ministro levou em consideração o fato de a detenção prevista para a conduta ser de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição da permissão para dirigir. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia convertido a prisão em flagrante e impreventiva e cancelado a fiança imposta anteriormente sob a justificativa de que, como o idoso já foi flagrado embriagado outras vezes, poderá comprometer a ordem pública. Na liminar em habeas corpus apresentada ao STJ, a defesa do idoso alegou que o motorista tem 60 anos, é portador de doença grave e faz parte do grupo de risco de contaminação da Covid-19. Ao analisar o pedido, o presidente da corte, ministro Humberto Martins, afirmou que outras medidas podem ter o mesmo efeito pretendido com a prisão para coibir a reiteração de condutas. Além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, o presidente do STJ determinou de forma liminar que o idoso compareça em juízo no prazo de 48 horas para informar seu endereço atualizado e justificar suas atividades laborais. O idoso também não pode mudar de endereço sem comunicar ao juízo e fica proibido de frequentar bares e congêneres, uma vez que os fatos em tese a ele imputados estão diretamente relacionados com o uso de bebida alcoólica. O mérito do habeas corpus será julgado na quinta turma sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas.